Mesmo em cadeira de rodas, Dona Lucie se divertiu. E a dona Natercia, de 72 anos, mostrou que tem samba no pé e muita empolgação. A nossa diversão das coroas que tá com o coração apertado, tá entendendo? Muito bom, muito bom, muito bom. Tinha adulto dançando com criança. Pra mim, as tendas, elas significam o verão chegando, né? A alegria na cidade. E eu acho que não só pros turistas, mas pros tantistas. A gente se diverte durante o dia, tem várias atrações. E à noite, sempre muitos shows variados, maravilhosos. Adoro, adoro, adoro muito. Os casais davam um show à parte. O que não tinha par, fez coreografia em grupo. Tenda é a melhor coisa que aconteceu aqui em Santos. Pra nós se divertir nessa época. E tem que ter tendas. Porque é como a gente se divertir. Não só nós que somos daqui de Santos, mas também os turistas que vêm de fora. E todo mundo se diverte, todo mundo fica feliz. Por falar em turista, olha só o Luciano, que é de Sergipe, curtindo um samba. Estou achando tudo muito mágico, muito lindo. Estou sentindo mesmo o calor das nossas praias, lá do nosso estado. A energia é muito boa. Passei o Réveillon aqui, uma delícia. Com capacidade para 485 pessoas, as tendas também dão oportunidade para os artistas da região mostrarem seu repertório. É muito importante participar dos eventos da cidade, né? O nosso grupo se apresenta todo sábado no Ouro Verde. E participar da tenda, todo ano a gente tem participado. É importante trazer alegria para o pessoal no verão. Então, a nossa roda de samba proporciona isso aí. As tendas de verão da Pompeia, do Gonzaga, do Boqueirão e essa daqui em que nós estamos, do Embaré, vão funcionar até o dia 5 de março, sempre de quarta a domingo. Das 10 da manhã às 2 da tarde, acontecem aulas de dança, atividades esportivas para a criançada e para os idosos. E à noite, horário dos shows, sempre das 8 às 10 da noite. Os mais variados tipos para todo o público. Tudo de graça. A programação está no site da Prefeitura, santos.sp.gov barra cultura. Os mais variados sia também. Obrigado.